O estado de São Paulo vai começar a imunizar adolescentes de 12 a 17 anos já nesta quarta-feira. E neste fim de semana, durante a virada da vacina na capital paulista, foram aplicadas mais de 500 mil doses contra a covid-19 em jovens de 18 a 21 anos. Ao todo, foram 34 horas de vacinação sem interrupções. De acordo com o balanço da prefeitura, até às 5 da tarde do domingo, foram aplicadas 404.398 vacinas em primeiras doses, 67.020 em segundas e 13 doses únicas. A gente esperou um ano e meio por isso, um ano e meio de muito sufoco, muita tristeza, mas agora parece uma pequena luzinha no fim do domingo. Os jovens estão acabando se expondo mais, saindo mais, com certeza eles estão transmitindo mais também. Então, é importante que todo mundo se vacine, principalmente agora que eles estão se expondo mais, para que pare a contaminação de vez e a gente possa acabar com essa doença. Hoje, durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, comemorou a participação do público na maratona de imunização. A virada da vacina foi um sucesso espetacular, a adesão da população da cidade de São Paulo muito grande, 99,2% da população acima de 18 anos vacinada. A gente ainda precisa melhorar um pouquinho na população de 18 e 19 anos, já estamos fazendo isso e a gente vai, com certeza, melhorar ainda mais esses índices altamente positivos. Já no estado, 91,23% dos adultos foram vacinados com pelo menos uma dose, índice que ultrapassa o Reino Unido, por exemplo. E para marcar o Dia da Esperança com o encerramento da imunização de adultos de forma simbólica, a enfermeira Mônica Calazans aplicou a vacina em quatro estudantes com o nome ou sobrenome Esperança. Mônica foi a primeira brasileira a ser vacinada no país. Agora, segue o calendário de imunização. A partir de quarta-feira, está prevista a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos. Terão prioridade quem tem deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas. Na Grande São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já iniciaram a imunização dos adolescentes. Até agora, somente o imunizante da Pfizer pode ser aplicado em crianças e adolescentes. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac, já entrou com pedido de aplicação da vacina para esta faixa etária e espera receber uma resposta ainda nesta semana.